Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Hoje a gente vai tratar de valor numérico e termo algébrico e essa é a nossa aula de número 3. Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre o que é uma encobre, então o que é uma variável. Vamos falar também de valor numérico de expressão algébrica, de um termo algébrico e vamos fazer alguns exercícios. Bom, essa aula tem como objetivo fazer com que o aluno seja capaz de reconhecer um termo algébrico e realizar as quatro operações matemáticas com ele. E mostrar também o que é uma incógnita e o que é uma variável. Bom, vamos falar o que é uma incógnita e o que é uma variável agora e vamos tratar disso dando exemplos. Bom, no estudo das equações representamos o termo desconhecido por uma letra, que é chamada de incógnita. Bom, um exemplo disso é, seu Fernando, dono de um mercado, colocou seis maçãs em um dos pratos da balança e equilibrou colocando no outro prato um peso de 500 gramas e dois pesos de 200. Imagine, você coloca seis maçãs, que vocês não sabem o peso das maçãs em um prato da balança e do outro lado da balança você coloca um peso de 500 gramas e dois de 200. Então você colocou de um lado seis maçãs, que vocês não sabem o peso, e de outro lado 900 gramas. O peso das maçãs você não sabe, então você chama de x. É um valor desconhecido que é uma incógnita, você não sabe qual é o peso, você quer descobrir. Mas é o peso fixo, o peso da maçã não vai mudar, você só não sabe qual é o peso. Então, você pode representar isso na equação algébrica da seguinte forma, que seis vezes x, x sendo o peso das maçãs, seis vezes x vai ser igual a 900. Por quê? Porque você colocou 900 gramas de um lado, seis maçãs do outro e equilibrou. Então, o peso das seis maçãs é 900 gramas. Mas você quer saber o peso de cada maçã. Então, o peso de cada maçã é representado por x. Bom, outro exemplo é, João e seus amigos foram a pesca e pague, onde se cobram dois reais de entrada e quatro reais por quilograma de peixe pescado. Bom, se João pescar um quilo, então ele vai pagar os dois reais da entrada, mais quatro vezes um, que dá quatro, irão pagar seis reais. Por quê? É dois reais de entrada e mais quatro reais por quilo. Então, ele pescou um quilo. Então, ele vai pagar seis reais, que é quatro, valor devido ao quilo do peixe, e dois reais de entrada. Se João pescar dois quilos, ele vai pagar os mesmos dois reais da entrada, mais quatro vezes dois, porque quatro é o valor do quilo. Ele pescou dois quilos, ele vai pagar oito reais pelos dois quilos do peixe. Mais os dois reais da entrada, ele vai pagar dez reais. Repara que aqui é uma situação diferente. João tem a oportunidade de pescar quantos quilos de peixe ele quiser. Então, aqui é um caso diferente da incógnita, porque na incógnita a gente sabia que era um valor fixo, a gente só não conhecia. Mas aqui é um valor diferente em que essa quantidade de quilos pode variar de um até o infinito. Então, como não sabemos quantos peixes ele vai pescar, mas podemos estimar quanto ele irá pagar por N quantidade de peixe. Então, se João for lá e pescar N quantidade de peixe, podemos representar o quanto ele vai pagar por essa expressão aqui. Ele vai pagar os mesmos dois reais da entrada, mais quatro vezes N, sendo que N é o número de... é a quantidade de quilos que ele pescou. Então, N pode sumir qualquer valor, logo, chamamos N de variável. Então, é um valor que pode variar. Ele pode ir lá e pescar quantos peixes ele quiser. Mas a gente consegue estimar quanto ele vai gastar, mesmo sem saber o quanto ele pescou. Bom, agora vamos ver o valor numérico de expressão algébrica. É um número que se obtém quando substituímos as letras de uma expressão algébrica por determinados números e efetuamos as operações com eles. Bom, um exemplo é... A temperatura de uma estufa em graus Celsius é regulada em função do tempo pela expressão T ao quadrado sobre 2 menos 4T mais 10. Quando T é igual a 6 horas, qual é a temperatura atingida pela estufa? Reparem que eu tenho uma equação em que a incógnita é T. Então, se T é igual a 6, o que eu vou fazer? Eu vou substituir T por 6 em cada parte da equação que tiver T. Por exemplo, eu tenho a equação aqui, T ao quadrado sobre 2 menos 4T mais 10 mais T é igual a 6. Então, o que eu vou fazer? Todo lugar que tiver T eu vou substituir por 6. Então, aqui tem o T ao quadrado. Então, vai ser 6 ao quadrado sobre 2 menos... Aqui é 4T. Então, vai ser 4 vezes 6. Porque onde tiver T eu vou substituir por 6. Então, 6 ao quadrado dá 36 sobre 2 menos... 4 vezes 6 dá 24 mais 10. Então, 36 dividido por 2 dá 18 menos 24 mais 10. Menos 24 mais 10 dá menos 14. 18 menos 14 dá 4. Bom, o termo algébrico ele é composto por uma parte numérica e por uma parte literal. Então, o termo algébrico eu tenho uma parte numérica que é o coeficiente e uma parte literal. Um exemplo, eu tenho 5X quadrado Y. Então, o coeficiente vai ser o número. vai ser a parte numérica. Então, o coeficiente aqui é o 5. E a parte literal são as letras que, nesse caso aqui, são X quadrado Y. Então, agora, é a parte dos exercícios em que você pausa o vídeo e tenta responder. Então, defina o coeficiente e a parte literal de 3X quadrado. Pausa o vídeo e tenta responder. A resposta é o coeficiente é 3, que é a parte numérica, e a parte literal é X quadrado. Mais uma vez, diga qual é o coeficiente e qual é a parte literal de menos Y. Pausa o vídeo e tenta responder. A resposta disso aqui é o coeficiente é menos 1 e a parte literal é Y. O exercício seguinte é calcule o valor numérico das expressões a seguir. Então, eu tenho ABC mais 2A para A igual a 5 e B igual a 2 e C igual a 3. Lembra do caso da temperatura em que a gente substitui o valor numérico nas expressões. Aqui é um caso parecido. Pausa o vídeo e tenta responder. A resposta é como A é igual a 5 eu coloco no lugar de A 5. B é igual a 2 eu coloco no lugar de B 2. Então, eu tenho 5 vezes 2 e C é igual a 3 no lugar de C eu coloco 3 mais 2 2A A é igual a 5 então, no lugar de A eu coloco 5. Então, 5 vezes 2 10 10 vezes 3 5 mais 2 vezes 5 10 então, eu tenho 30 mais 10 que dá 40 outro caso é o seguinte eu tenho o termo algébrico M ao cubo menos 3M para M igual a 2 mesmo caso do anterior então, no lugar de M você vai substituir 2 pausa o vídeo e tenta responder a resposta a resposta é como M igual a 2 no lugar de M eu coloco 2 então, eu tenho 2 ao cubo menos 3 vezes 2 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2 que dá 8 menos 3 vezes 2 que dá 6 então, 8 menos 6 é 2 e assim se encerra mais uma aula do Educado em Casa os livros que eu utilizei para essa aula foram Matemática da Editora Moderna e Caderno do Futuro da Editora IBEP até mais até a próxima aula